Ah, paz do senhor, bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Se você não faz parte da nossa família, tá caindo aqui pela primeira vez nesse canal maravilhoso, já quero te convidar a se inscrever e fazer parte da nossa família, porque aqui tem sempre lugar pra mais um e a nossa família tá crescendo e tá crescendo bem. Não só em número, mas em qualidade. Tá sendo espetacular e só tá voltando você. Hoje eu quero falar sobre a palavra que eu mais falei em 2018. Porque vocês sabem, né? Começa a chegar dezembro, a gente já começa a ficar meio retrospectivo, reflexivo e todas essas coisas. Eu comecei a pensar e a lembrar de uma das palavras que eu mais falei durante o ano de 2018. Não só a palavra em si, mas uma frase que se repetiu bastante durante o meu ano. E essa frase era, eu estou sozinho. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Que o ser humano foi feito pra relacionamentos, acho que todo mundo sabe, né? Querendo ou não, desde o Éden a gente foi criado pra ter relacionamento com os outros, no caso de Adão e Eva, e com Deus, no caso do relacionamento que eles tinham naquela época. A própria vinda de Jesus foi pra isso, pra restaurar esse relacionamento entre homem e Deus. Pra tampar o buraco que o pecado abriu. Mas, muitas das vezes, como já dizem eclesiastes, que existe um tempo certo pra todas as coisas, às vezes tem o tempo de ficar sozinho, o tempo de afastar. Mas, a gente muitas das vezes não quer entender esse tempo. E eu queria então contar um pouco do que eu passei em relação a isso, e do porquê que eu tava falando essa frase bastante durante esse ano. Um dos maiores motivos de eu falar essa frase durante o ano, foi por causa de uma situação que aconteceu, que obviamente eu não vou contar tudo, né? Vai orando aí, fio. Vai que um dia eu lanço um livro, aí no livro eu conto a história inteira, né? De uma forma bem assim, bem escrita, com bastante drama mesmo, assim, do jeito que eu sei fazer. Mas, enquanto não acontece isso, vocês vão saber um por cima, por onde o pastor passa, tá? Mas, aconteceu uma situação mais ou menos do meio do ano, eu acho, um pouquinho antes do meio do ano, talvez, em que ocorreu um afastamento de uma pessoa muito próxima a mim, que eu considerava muito um amigo querido mesmo. E foi algo, assim, que me desestruturou, pacas. Que me deixou, assim, bem desnorteado, me deixou bem perdido, assim, porque não era uma coisa que eu tava imaginando, não era uma coisa que eu pensava, não era uma coisa que eu planejava, eu nunca achei que isso chegaria no ponto que chegou, desse afastamento do jeito que chegou. E eu fiquei muito em parafuso quando isso aconteceu, quando essa situação aconteceu. Não foi briga, briga, tá, gente? Não foi, nossa, meu Deus do céu, não. Foi uma coisa, realmente, assim, de afastamento, de tempos e estações diferentes. Gosto de pensar assim, entendeu? Então, eu estava num tempo numa estação, a pessoa estava num tempo numa estação, e vocês sabem que eu sempre tive muita dificuldade com amizade, né? E amizade sempre foi um assunto delicado pra mim, porque eu sempre tentei suprir a minha carência demais em amigos, em amizades, até mesmo em paixões, né? Mas, graças a Deus, em paixão era bem mais de boa, né? Eu levava os fora na cara, lidava muito melhor. Uma pena que eu não lidava tão bem, assim, em todas as outras áreas da minha vida. Mas isso não é assunto pra esse vídeo, é assunto pra outro vídeo. E, nesse momento, a minha carência realmente deu aquele surto psicótico, psicótico, porque eu estava vivendo numa situação em que, quando um amigo saía da minha vida, por N motivos, eu já tive casos de amigos que saíram da minha vida, porque Deus afastou, como eu também já tive casos de, realmente, vivências diferentes, momentos diferentes, que acaba afastando. Mas, em todos esses casos, eu meio que me via como uma criança brincando. Eu sei que vai ficar um pouco difícil vocês se concentrarem em mim, com esse bolota maravilhoso olhando. Mas, já que ele tá aqui, eu vou ilustrar com ele, tá bom? Só um instantinho. Beleza, aqui está esta coisa. Aquela coisa, a gente não tem um desse quando a gente é criança, mas quando a gente é adulto, né? Aí a nossa mãe vai fazer a coisa de criança e ela compra e eu fico, é meu, ninguém tira, que ele sempre foi o meu favorito, né? Mas, enfim, o que que acontece? Vamos fingir que o bolota é o amigo A. Então, beleza, eu tô aqui brincando com o bolota, o meu amigo A, eba, 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 e o amigo A parou de funcionar. O brinquedo quebrou, o brinquedo não tá dando mais certo. Eu era aquela pessoa que, beleza, o brinquedo quebrou, a gente arruma outro, então eu pegava o Ed e eu ia brincar com o Ed. Eu sei que vocês estão tendo uma imagem muito errada de mim, mas só o bolota é meu, os outros são da minha mãe, tá? Aí eu pego o Ed pra brincar, porque o bolota foi, o bolota não tá mais servindo, não tá mais no jogo. Então eu brinco com o Ed, eba, o Ed é meu melhor amigo e tal, os Ed, Ed, Ed. Só que uma hora também o Ed parou de funcionar. E aí o que acontece? Não temos problema. A gente pega o Tonico e vamos brincar com o Tonico. Eba, agora o Tonico que serve, o Tonico ainda é mais legal porque ele te abraça, assim. Aí o Tonico também deu treta no Tonico, o Tonico também quebrou, não dá mais pra usar. Beleza, aí a gente troca o Tonico por outro bolota. E sim, são dois bolotas, tá? Aí o que que acontece? Eu troquei várias vezes de brinquedo porque eu queria substituir o bolota número 1, até eu tentar achar um bolota número 2, mas que não era a mesma coisa, eu fiquei frustrado e eu tentava sempre trocar o brinquedo. E agora deixa eu explicar essa bagaça aqui que eu tentei ilustrar pra vocês. Eu fazia isso com amizades, então eu tinha perdido um amigo, fui cuidar da minha carência, não, apareceu outro. Outros, no caso, né? Vira pra lá, Tonico. Apareceram outros. Aí beleza, agora eu tenho dois brinquedos, blá, 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 eba. Aí esses brinquedos também não funcionam mais, quebraram, não estão mais comigo, não são mais esses amigos, por N motivos. Beleza, aí a gente troca pelo bolota, de novo. Não é pelo outro bolota, não é pelo primeiro bolota, é o bolota número 2. E eu tava fazendo isso e quando aconteceu esse afastamento com essa pessoa em questão, eu estava desesperado olhando o meu redor pra tentar descobrir quem seria o bolota que eu ia substituir. Porque eu não tinha vivido uma situação de que eu perdia um amigo e ficava sem. Só que aí chegou num tempo que não era pra eu substituir o brinquedo, sabe? Era realmente o tempo de eu tratar do problema que tava me atrapalhando, que era esse excesso de carência, era a minha falta de preocupação comigo mesmo, a minha falta de autoconhecimento e tudo mais. E foi um tempo em que eu precisei ficar sozinho. E foi Deus que me levou pra esse lugar de ficar sozinho. Deus me levou pra um deserto, mas eu não vou especificar aqui muito com vocês, porque eu já falei isso no último vídeo do ano. Talvez porque eu tenha gravado o vídeo do final do ano antes desse. Então eu já sei o que eu falei lá, mas eu já falei lá bem mais detalhado sobre isso. Mas Deus me levou pra um deserto. E nesse deserto, um dos motivos de eu estar lá era pra isso, era pra eu me conhecer, pra eu me reconhecer, pra eu me redescobrir. Porque eu tinha vivido muita coisa até então, eu tinha passado por muita coisa, e eu não tava me conhecendo mais. Pro bem, não pra mal. E nisso a minha carência começou a ser tratada e cuidada, porque eu tava muito desesperado pra querer suprir esse lugar. Porque esse lugar de solidão, vamos dizer assim, eu que me botava, eu que me afastava das pessoas, eu que queria ficar sozinho, e dessa vez foi a primeira vez na minha vida que foi o oposto. As pessoas se afastaram de mim, e eu não tô falando que elas foram erradas, eu não sei os motivos delas, eu só sei o meu lado da história. Mas cada um tem o seu próprio motivo, mas aconteceu esse afastamento, eu queria estar perto de pessoas, e essas pessoas não estavam perto de mim, por N motivos. Então, eu não queria estar sozinho, mas eu estava sozinho, por situações, circunstâncias, trabalhos, rotinas e etc. E isso foi um pouco desesperador, porque eu não sabia o que era isso. Eu sabia quando eu dominava a situação, quando eu falava, eu não quero ficar perto de ninguém, eu quero estar sozinho. Então, eu ia pra esses momentos de solidão, eu determinava. Só que aí, dessa vez, sou uma solidão meio que imposta. E graças a Deus que Deus sempre transforma as coisas, né? Tudo que era pra ser uma solidão, Deus transformou em solitude. Essa palavra que tá tão na moda, né? Tá todo mundo falando tanto dessa palavra. E eu quero ler o significado dela pra vocês, pra você entender. E quando eu li, fez muito sentido pra mim, e talvez você esteja passando por um momento de solitude assim, e isso vai abrir os seus olhos. Solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente estado de solidão. Pode representar o isolamento e a reclusão voluntários ou impostos, porém, não diretamente associados ao sofrimento. Uma distinção foi feita entre solitude e solidão. Nesse sentido, essas duas palavras se referem respectivamente à alegria e à dor de estar sozinho. Solitude pode ser usada positivamente para adicionar oportunidades de meditação, concentração, introspecção ou oração individuais, e alcançar um estado de paz e consolo. Isso daqui eu peguei no Wikipédia, tá? Eu sei que parece que foi, tipo, de um site religioso, mas não, foi no Wikipédia mesmo, tá? Então você percebe que a solitude está ligada à alegria de estar sozinho, e à solidão na tristeza, na dor de estar sozinho. Quando essa situação aconteceu, era para eu ter entrado num estado de solidão, porque era algo doído para mim, era algo difícil para mim. E Deus transformou em algo que eu não imaginava, aonde eu pude estar sozinho com os meus pensamentos, refletindo sobre muita coisa, me descobrindo, me redescobrindo, aprendendo sobre mim, aprendendo sobre os meus limites, aprendendo a respeitar os meus limites, aprendendo quem eu era em Deus, qual era a minha identidade em Deus. Porque, gente, 23 anos até aqui, muita coisa já foi dita sobre mim. E mentiras do inferno mesmo. Então essas mentiras, elas tentam ofuscar a verdade. Então foi um tempo, assim, que eu pude me desligar de todas as outras vozes, as vozes barulhentas que estavam ao meu redor, para prestar atenção na voz que eu tinha dado atenção toda a minha vida, que era a voz de Deus. Então eu pude conhecer um pouco mais sobre mim, nesse tempo de solitude, mas eu também pude conhecer muito sobre Deus. Eu conhecia muito Deus de ouvir falar, e foi o momento que eu estava no olho do furacão. Porque o furacão, você sabe, né? Está acontecendo o furdunço do lado de fora, mas no meio, no olho do furacão, não tem nada, não acontece nada, né? Você só vê as coisas acontecendo. Então Deus me levou para esse meio do furacão, nesse lugar sozinho com ele, para eu ter alegria em estar sozinho, para eu aprender que eu precisava me bastar, que eu precisava ser completo nele, e não precisar de pessoas para me completar, mas que eu queria ter pessoas perto de mim para me transbordar. Várias vezes eu tive vontade de mandar recado para a pessoa em questão, e falar tipo, Oi, tudo bom? Sabe? E eu ficava, Não, porque não é a hora ainda, não é o momento, e era a minha carência querendo falar, não era algo consciente, vamos dizer assim, algo que todo o meu corpo, todo o meu ser queria, não, era só a minha carência que estava desesperada em ser suprida. Só que nesse tempo de solitude, Deus começou a me dar forças para lidar com a minha carência, para colocar ela no lugar quando ela vinha surtadinha assim, eu olhar para ela e falar, Ah, mano, cala sua boca, fica no teu lugar. Aqui não é você que manda não, você abaixa a cabeça para aquilo que Deus falar, e eu não vou ficar suprindo a minha carência em pessoas, eu vou suprir a minha carência em Deus, já era para eu ter feito isso há muito tempo, não fiz, vou fazer agora, porque graças a Deus, com Deus, antes tarde do que nunca. E foi um momento assim, muito engraçado, então, por exemplo, eu comecei a sair sozinho, uma coisa que eu nunca fiz, e talvez você também nunca fez, todos os lugares que eu saía, era para encontrar alguém, ou para sair com alguém, ou para ver um filme com alguém, nem que fosse com os meus pais, eu saí sozinho, eu fui para um teatro sozinho, sexta agora, eu vou para um seminário de audiovisual, a Filmicom, não sei se vocês conhecem, e eu vou sozinho, e cara, num passado, isso seria impossível, seria algo assim que me daria coceira, de pensar que eu vou num lugar sozinho, que vão ter pessoas que eu não conheço, que talvez vão ter pessoas que vão querer conversar comigo, ia me dar coceira. Hoje é aquela coisa, se alguém chegar para conversar comigo, beleza, vamos lá, mas se não tiver ninguém para conversar comigo, beleza, eu estou lá para aprender mais, sobre a minha área, para aprender aquilo que eu não sei, e esse foi o maior barato, sabe? Eu curti a minha companhia, sozinho que fosse, sabe? Me divertir sozinho, fazer coisa sozinho, não ter problema em ficar sozinho, se a situação ou a circunstância me empurrar para isso, porque eu sei que no fundo eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Lógico que a gente é humano, sabe? A gente é humano, a gente sente falta, a carência ainda está aí, a carência é aquele monstrinho que você vai ter que lutar com ela todos os dias, obviamente ela vai continuar aí, mas quando você tem Deus ao seu lado, e o Espírito Santo falando com você, e te direcionando, e te dando forças para deixar as suas emoções no lugar certo, fica muito mais fácil. Se você falou para caramba também a frase, eu estou sozinho durante esse ano, olha de novo para o seu 2018, pensa de novo, será realmente que você estava em solidão, ou será que você não estava num momento de solitude? Ao invés de você sentir a dor de estar sozinho, você estava sentindo a alegria de estar sozinho? E se por algum acaso você estava na dor de estar sozinho, numa solidão que foi imposta, ou numa solidão que você se colocou, que foi voluntária, mas para um lugar de dor, e talvez foi um motivo, uma situação grave que te fez colocar nessa situação de solidão, lembre-se que Deus está com você, eu falei e falo com vocês há quase dois anos sobre confiança, e foi algo que esse momento de solitude me mostrou, foi onde eu realmente comecei a falar para valer, o controle está nas mãos de Deus e não caiu, vai ficar tudo bem, e eram frases que eu falava de verdade, não eram frases só para jargão gospel, ou só para falar para as pessoas ficarem, ah, como ele é crente, não, eram palavras que realmente vinham honestamente de dentro de mim, e foi algo que veio desse tempo sozinho, nesse tempo no deserto, então você precisa entender que o deserto é uma fase de passagem, e que uma hora ele vai acabar, o deserto não é para sempre, ele permitiu que você estivesse nessa situação, mas quando você aprender essa situação vai passar, Deus não vai ficar te torturando, Deus não é desses, então você pode ter calma e você pode ter paz, então se você está se sentindo sozinho assim como eu me senti, num primeiro momento eu falava isso com muita dor, eu virava para a minha terapeuta e eu falava, eu estou sozinho, e essa frase eu repeti várias vezes em várias terapias, era muito doído de eu falar isso, porque realmente eu me via desamparado, eu me via perdido, eu me via sem esperança, e eu lembro que uma frase que a minha terapeuta falou para mim, que a minha psicóloga maravilhosa falou para mim, foi, Daniel, beleza, você está sozinho, mas lembra que você não está abandonado, porque nesse momento de solitude, que você vai estar mais recluso, mais quieto, o diabo vai tentar te atrapalhar, o diabo vai tentar mostrar que, olha, esse é o seu estado de verdade, tá? Deus não está com você, você está sozinho, porque ninguém gosta de você, ele vai colocar um monte de caraminhola na tua cabeça, só que você precisa lembrar a sua alma da verdade, você pode estar sozinho, mas você não está abandonado, é um momento que você precisa estar sozinho, é a fase, é a estação que você precisa estar sozinho, até porque são nesses momentos sozinhos, que os parafusos são apertados na nossa cabeça, existe o tempo de abraçar, existe o tempo de estar junto com um monte de gente, existe, mas a gente tem que valorizar também os momentos sozinhos, a gente tem muita dificuldade de ver que isso é bom, quando é no caso da solitude, porque quando vira uma solidão, a gente tem que estar muito atento, porque quando a gente entra num estágio de solidão, e o diabo ele vai ser sujo mesmo, ele vai tentar cada vez mais botar mais para o chão, isso pode virar uma outra coisa, uma coisa mais séria, então a gente precisa estar muito atento, e a gente tem que realmente pedir, Deus, transforma, transforma a situação, se eu me enfiei numa solidão, ou se eu fui enfiado numa solidão, transforma Deus, num momento de reflexão, numa solitude, para eu aprender mais sobre o Senhor, para eu aprender sobre a minha identidade, para eu ouvir a sua voz, dizendo quem eu sou, transforma Deus, o Senhor tem poder para transformar, esse momento triste, num momento bom, num momento que vai ser prazeroso, e que vai dar um resultado maravilhoso no final, o Senhor tem esse poder, então que você possa pedir para Deus, esse discernimento, essa força, esse entendimento, esse conhecimento, e fica tranquilo, porque você não está abandonado, eu vou falar isso mais uma vez, você não está abandonado, mesmo que você esteja sozinho, em solidão, doendo, triste, você não está abandonado, você não está abandonada, você não está desamparado, desamparada, Deus está olhando por você, mesmo que pareça que não, às vezes você está tendo que passar, por uma prova hardcore, lembra que na hora da prova, o professor fica em silêncio, mas ele está lá, ele está na sala, junto com o aluno, mas ele fica em silêncio, para o aluno conseguir, pôr em prática, tudo que ele aprendeu, então lembra disso, não acredite no que o inferno diz para você, não acredite que você está abandonado, você não está abandonado, você só está sozinho, e esse momento, vai gerar, algum aprendizado para a sua vida, que você vai olhar para trás, e você vai ver, que valeu a pena, o deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de choro, é um lugar de tristeza, você vai chorar mesmo, eu vou falar que nesse momento de solitude, mesmo que ela é super boa, super gostosa, como a gente leu, é uma parte da alegria, de estar sozinho, você acha que eu não chorei? Chorei, você acha que eu não fiquei triste? Fiquei, óbvio, porque nós somos seres humanos, nós temos emoções, e às vezes essas emoções, vêm à tona, só que eu aprendi de uma vez por todas, a botar essas minhas emoções em Deus, então eu fiquei triste no colo de Deus, eu chorei no colo de Deus, eu falei das minhas aflições, das minhas angústias, das minhas carências para Deus, eu falei tudo o que eu estava sentindo para Deus, isso que fez com que algo, que era para ser destrutivo, que era para me botar, num lugar até pior, do que eu estava antes, em 2017, vocês acompanharam algumas histórias, se não, vou deixar aqui no card um vídeo para você assistir depois, era para voltar para um lugar pior até do que aquele, mas não, porque eu entreguei realmente minha vida nas mãos de Deus, eu aprendi para valer, por isso que eu quero continuar batendo nessa tecla, porque eu sei que é possível, porque eu era a pessoa mais incrédula do mundo, eu era a pessoa mais descrente de Deus, e com mais dúvidas de Deus do mundo, eu não conseguia olhar para Deus e confiar em Deus, eu sempre ficava com uma reserva, eu sempre ficava pensando, mas será? Eu sempre ficava pensando, não, porque Deus não gosta de mim, Deus ama o outro mais do que a mim, eu era essa pessoa, e às vezes você é essa pessoa, e eu estou aqui falando que, se Deus mudou a minha vida, cara, ele pode mudar a sua percepção, do mesmo jeito que ele mudou a minha, e essa transformação, aconteceu no deserto, quando eu estava sozinho, então, talvez você seja igual a mim, talvez você não consiga confiar em Deus, você tenha graves problemas de confiança, e você está percebendo, que você está indo para um lugar sozinho, pensa nisso, foi nesse momento sozinho, que Deus me ensinou, e que Deus se mostrou como ele é, aonde Deus mais me ensinou sobre confiança, foi nesse momento, porque quando a gente confia em Deus, a nossa carência fica lá embaixo, quando a gente está desesperadamente, querendo ser completo em Deus, a nossa carência fica lá embaixo, e a gente começa a se bastar, e se bastar com Deus, que é melhor ainda, porque muitas das vezes, esse discurso pode parecer muito, ah, é motivacional, não sei o que, mas se a gente só se bastar, sozinho, a gente realmente vai ir para um lugar, assim, de superioridade, de egoísmo, blá blá blá, mas quando nós nos bastamos com Deus, quando a gente consegue ficar sozinho, com a gente mesmo, você consegue se amar desse jeito, porque na medida que você ama, você ama o seu próximo, né, a gente esquece bastante disso, você consegue perceber, que não vão ser as pessoas, que vão te completar, que você não precisa necessariamente, estar o tempo todo, rodeado de gente, mas que você precisa estar, o tempo todo ligado com Deus, isso começa a te transformar, isso começa a te mudar, eu não estou falando, que estar com pessoas é errado, mas o que eu digo aqui, é para a gente respeitar os momentos, E esses momentos de solitude, levam a gente para momentos de comunhão, muito verdadeiros, porque a gente vai ter aprendido, muito mais sobre Deus, a gente vai ter aprendido, mais sobre nós mesmos, então a gente sabe, os nossos limites, a gente sabe, como a gente pode se controlar, até onde a gente pode ir, a gente começa a ter, um senso maior de empatia, de percepção, de como tratar as pessoas, porque é assim que eu gostaria, de ser tratado, então tudo isso vem, desse momento sozinho, e a gente não valoriza, os momentos sozinhos com Deus, a gente não valoriza os desertos, que ele empurra a gente, para esses momentos, para esses aprendizados, então eu quero dizer isso para você, se você já estiver nesse momento, desfruta, aproveita, abraça esse momento, vai ser difícil, vai, você vai chorar, você vai, não vou mentir, não vou ficar, ai não menino, vai ser maravilhoso, não, você vai ficar com vontade, você vai correr, e cair no colo da sua mãe, em posição fetal, vai, mas, você precisa lembrar, que vai valer a pena, e esse era o recado, que eu tinha para dar para vocês hoje, eu espero muito, que vocês tenham entendido, eu espero muito, que o Espírito Santo, complete aquilo, que eu não consegui falar aqui, e a gente se vê, na próxima semana, começando a nossa semana, comemorativa, de dois anos do canal, e a gente vai estudar, o livro de Abacuque, vocês votaram, e o livro de Abacuque, foi o mais votado, e a gente vai estudar ele, durante a próxima semana, começando no domingo, beleza? Beijo grande, Deus abençoe, e até segunda, tchau!